Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho Eu tenho um sonho e eu quero um do meu Eu quero tudo e pra buscar Vou precisar te deixar Deitados na cama de grama do celeiro Naquele dia quente eu fui o seu primeiro Eu te ensinei a me provar Minha ambição, clássica não mente Sabia uma hora ia separar a gente Não te ensinei a me deixar Quando eu deito não tem paz Os meus sonhos, uma voz Me chama pra ir embora E eu vou atrás Quando me ouvir no rádio Será que vai dar pra perceber Que tudo que eu canto ou falo Ainda é só sobre você Fama, grana, novos vícios Tudo que eu sonho eu consigo Mas não sou capaz de te esquecer De te esquecer Eu já não sou mais o cantor na sua parede Sei que foi difícil pra você seguir em frente Eu te conheci na hora errada Eu sou o sol e o tempo vai me perdoar As coisas que eu fiz já não posso voltar Mas sou o que eu sou por sua causa Quando eu deito não tem paz Nos meus sonhos uma voz Me chama pra ir embora E eu vou atrás Quando me ouvir no rádio Será que vai dar pra perceber Que tudo que eu canto ou falo Ainda é só sobre você Ainda é só sobre você Sua bagrana, novos vícios Tudo que eu sonho eu consigo Mas não sou capaz de te esquecer De te esquecer Mas não sou capaz de te esquecer Mas não sou capaz de te esquecer